Obrigado! Obrigado a todos! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado! Ok, eu tenho uma chute de chute aqui. Deixa eu tentar algumas fotos. Uma grande honra apresentar-me para a primeira festa no Brasil. Ok, a próxima é a High Heels. Música Pensa de Deus Amém. 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 And next one we're going to do is called Sweet Revenge, which is the title track of my latest album called Sweet Revenge. É o título deste último álbum. 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 É o título deste último álbum.